Amigos do portal JC24horas, bom dia! Sabendo que a maneira mais eficaz de evitar o coronavírus é o isolamento, tem profissionais que não podem fazer esse tipo de ação, se isolar, porque a missão existe que eles saibam de casa. Dentre esses profissionais estão os policiais militares, que são, na verdade, os mais dispostos a essa situação. Talvez até, mais do que os profissionais de saúde, com todo respeito a essa categoria, porque os profissionais de saúde trabalham no ambiente fechado, muito embora infectado, os policiais estão na rua, trabalhando com quem não está respeitando o coronavírus, ou pelo menos não está temendo. E é claro que uma missão dessa, coloca em risco essa categoria. Nós estamos aqui com o comandante da unidade, Fernando Fernando Reinaldo, Valdeu, como é que está a tropa do terceiro PT em relação à infecção do coronavírus? Tem chegado casos aqui, como é que está essa situação? Bom dia! Temer, você falou tudo, quando informa aos seus internautas em que a Polícia Militar, ela faz desse trabalho preventivo, as ações de rua, termina tendo contato com muitas pessoas. E sendo a Polícia Militar também uma instituição que tem pessoas, trabalha com pessoas, nós não estamos em mundo de ar também contrair esse vírus, o Covid. Nós, sabendo desse problema, estamos sempre fazendo a testagem aos nossos policiais militares. A exemplo, no sábado, agora, nós vamos testar todos os nossos policiais militares, e, ao mesmo tempo, vamos buscar, junto aos médicos, aqueles que testarem positivo, para que façam o tratamento o mais rápido possível, a fim de evitar baixas. Luiz, exames que já foram realizados, desde o início da pandemia, já foi detectado o caso de PMs? Como é que está em termos de números aqui, comandante? É, também, sempre, alguns são testados positivos, e, quando testados positivos, eles seguem todas as orientações dos órgãos de saúde, permanecem em casa, seguem todo aquele protocolo que é determinado. Bom, a gente sabe, comandante, um problema antigo da corporação é em relação ao efetivo. Daí porque a gente até louva o desdobramento que os PMs fazem para suprir essa carência. O afastamento deles para o isolamento é um problema a mais, né? Como é que está sendo administrada essa situação aqui pelo senhor? Nós, em alguns momentos, com a ausência de um efetivo maior nas ruas, a gente tem buscado negociação com alguns policiais militares que estão na folga, a fim de que a população não fique sem o serviço de segurança pública. Nós estamos intensificando ações de blitz com equipes de trânsito, como também com policiais militares que dão apoio à vigilância sanitária. Quando a gente fazia aquele serviço do chamado policiamento ostensivo, preventivo e fardado, nós também apoiamos algumas ações da vigilância sanitária, a fim de conscientizar a população da necessidade da permanência em casa, da necessidade da utilização de máscara, da necessidade do distanciamento. Então, alguns militares também estão contraindo esse vírus, mas estão os demais que estão ainda gozando de perfeita saúde, no tocante ao vírus, estão na rua, trabalhando, dando proteção à população, como também fazendo essa orientação com a vigilância sanitária. Nós recebemos e publicamos um número novo da vigilância sanitária para a denúncia e isso, possivelmente, pelo menos a gente espera que sim, desafoga mais o centroaventa que estava sendo o laço central que recebia todas as denúncias direcionadas à vigilância. É, Temício, a gente, nesses dias, à medida que vai um órgão necessitando do outro, a gente passa a ter um distanciamento mais próximo, vamos dizer assim, esse distanciamento da vigilância sanitária e da polícia militar. E a polícia militar tem recebido muitas reclamações pelo 190, como também a vigilância sanitária, através da disponibilização desse número nas redes sociais, também tem recebido. A gente tem buscado fazer esse trabalho em parceria, porque é parceria da vigilância sanitária com a polícia militar. É que, em alguns momentos, existem pessoas que não estão compreendendo essa necessidade de tomar conhecimento dessas normas dos órgãos de saúde, procuram burlar essas orientações. E aí a polícia militar acompanha os órgãos de saúde, a fim de que o cidadão ou a pessoa que esteja infringindo essas normas passem a tomar conhecimento, se conscientizar e realmente seguir. Pois, em algum momento, a gente recebe reclamação que os funcionários são destratados. E a polícia militar está lá para dar esse apoio. Fernando, muito obrigado. A Olga Barros está aqui desejando saúde e a gente faz nossas a palavra da Olga. Vamos, Matheus. Nós que agradecemos, Timerson, inclusive, convidando você demais, órgãos da imprensa, que no sábado, a gente, nessa parceria aí com a Secretaria de Saúde, também do município aqui de Floriano, a gente vai estar testando todos os nossos profissionais de segurança pública, a fim de que possa dar um tratamento melhor, a fim de que possa assistir melhor as famílias que necessitam do trabalho da polícia militar. Ok. Então, obrigado, Sr. Senso. Começamos aqui com o comandante do terceiro BPMT, cara, nem nada, falando sobre os números do coronavírus no efetivo por ele, comandado. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com você.